Deixo-te com o fado das horas e o fado corrido, a filha espera que gostem. Deixo-te estar ao meu lado e não mais te faça embora, para o meu coração coitado, viver na vida do meu lado. Deixo-te estar ao meu lado e não mais te faça embora, para o meu destino é amar-te, para o amor quisermos. O meu destino é amar-te, para o amor quisermos. Ir ao céu agradecer, pela sorte que Deus me deu. Ir ao céu agradecer, pela sorte que Deus me deu. Quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que aos meus. Quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que aos meus. E se não for a pecado, queria-te mais do que a Deus. E se não for a pecado, Queria-te mais do que a Deus. Se cantar o fado é pecado, Eu penso milhares de vezes. Se cantar o fado é pecado, Eu penso milhares de vezes. Gerações que devem estar no inferno. Gerações de portugueses Que devem estar no inferno. Gerações de portugueses Eu penso milhares de portugueses e dizem milhares de portugueses N smile improvement alegria.